Oi gente, olha a Olga aqui outra vez. Agora pra falar do dia das crianças, tá? Dia 1º, dia 11 de outubro, grande promoção pra todas as crianças de 0 a 15 anos, tá? Na compra da armação, ganha as lentes. Lente de visão simples, até dois no cilíndrico, tá bom gente? Gente, ganha as lentes, só compra na ação, ganha as lentes de presente. Vai ter brinde, brinde pras meninas, pros meninos, tiara bacana pras meninas, óculos de soco dos meninos, pipoca, algodão doce, venham, 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 criançada! Uhul! Beijo!